Eu tava no time do Bolsonaro, aí entrou no vestiário, foi muito engraçado, mano, não chegou, mano, uma pá de policial federal, eu falei, tava, porra, mano, Narciso criou um esquema mil graus pra melhorar, tipo, e aí entrou EWM, Lucaneta, né, feliz pra caralho, virou Belmiro, pô, meu pai é santista, mano, tem o maior preço, o maior carinho pelo Santos, por causa do meu pai e tal, e aí, tipo, mano, aquela pá de polícia, ainda até brinquei, eu falei, ô, mano, cês tão, cê quer revista aqui pra ver se alguém tá armado, o cara falou, com certeza, isso mesmo, eu falei, não, cara, é um jogo beneficente, cara, é um jogo pra tiroteio, na minha chuteira é a minha única arma que tá aí, na minha mochila é a minha única arma, é a minha chuteira, aí o cara falou, mas é procedimento, mano, eu falei, gente, nunca vi isso, aí passamos pro bagulho e pá, aí eu falei, mano, mas por que que essa fita aí, aí o cara já me deu um adesivão pra presidente, a gente falou, é, porque o lado que vai ficar com o presidente, esse lado tem que ficar com o adesivo, aí entrei no vestiário, porra, mano, sentei do lado do Marinho, não, até então eu não sabia que o presidente ia jogar, pra mim o presidente era do Santos, era o Pinha, o presidente do Santos, aí eu falei, porra, aí sentei, mano, banco de reserva aqui, porra, banco de reserva lá no vestiário, mano, o bagulho do Pelé, do lado do Marinho, ainda brincando, né, eu falei, mano, Pelé, Marinho, eu, fechou, né, mano, time, time do presidente joga de colete, aí daqui a pouco o cara chegou aí e falou assim, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó, todo mundo guardando o celular, câmera, tava com a câmera, que ia fazer um vlog, né, mano, acabei até deixando pra lá esse vlog, o cara pegou e falou assim, todo mundo guardando o celular e câmera, porque o presidente vai entrar, quando ele falou, presidente vai entrar, mano, me entra o Bolsonaro, eu falei, ô, é isso aí, cara, não é o Pérez, aí ele entrou e já, mano, já vi do meu lado, ele sentou do lado do, que era o espaço do Pelé, aí eu falei, mano, aí eu olhei pra ele assim, quando eu olhei pro lado, uma pá de celular viraram assim pra mim assim, aí eu falei, mano, fodeu, aí eu, desculpa, aí eu falei, fodeu, mano, aí os caras, clac, 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 e eu aqui, ó, e ele sentado do lado, na caneta do outro, aí tipo, mano, foi muito bizarro, tá ligado, aí tipo, uma galera me fritou de, uma galera, mano, e aí tipo, mano, joguei, firmeza, aí tem uma bola que eu toco, e eu toquei, tipo, tinha um moleque do outro time que batia, mano, mais que por isso eu vou pegar com droga, o moleque eu falei, mano, eu vou dar a bola no presidente do lado dele, ele vai dar uma jantada na Presida, aí eu falei, vai Presida, aí toquei, mano, no que eu toquei pra ele, ele dominou, girou, mano, passou batido e não conseguiu pegar ele, aí rolou a bola e seguiu, dois minutos depois saiu o gol do presidente, o gol que o Nilson perdeu, o gol que o Nilson perdeu, mano, a galera me metralhou, mano, se fuder, tá com o presidente, eu falei, maluco, eu tô cagando, não, e foda é que, você tava jogando pela direita, não, e foda é que o Bolsonaro não dá nem pra combinar aquela jogada, ele falou, ó, vou passar aqui e você faz o facão, que ele já é, cheio de segurança, mó treta, aí, porra, tipo, mano, segurança pra bola, eu fiquei com medo dele pedir a bola, eu falei assim, ó, próximo, eu vou sentar aqui na frente, tá ok? E aí, tipo, mano, eu tava cagando que ele tava lá, pra mim, eu tava jogando na Vila Belmiro, porra, Giovani, cara, porra, de presidente, é o templo do Pelé, cara, porra, de presidente. Não, nem o Pelé, que eu não vi o Pelé jogar, eu vi o Giovani jogar, mano, eu inalteço o Pelé como o maior do mundo, mas eu vi o Giovani jogar, eu tenho o maior orgulho, cara, eu joguei jogos beneficentes com o Giovani, falei, ai, Giovani. Impressionante, eu...